Não, sensacional! Ah! Fala que não sabia, não! Goa! Ei! Fala, galera do Music Studio! A gente tá aqui hoje no modo AM, num lugar super especial. Porque a gente tá no lugar onde o artista mais gosta, o palco. E a gente não tá sozinho nessa, não. Eu trouxe o Rodrigo, que acabou de sair do Estrela da Casa, pra vir conhecer o Maneva, aqui, no show do Maneva, no Vivo Rio. Ô, Maneva, eu tô chegando, viu? Quem for de vidro que te quebre. Fala, meu gato, tudo bem, mano? Prazer. Foi ótimo. Quem me dera. Caraca, mano. E aí, meu gato, beleza? Tudo ótimo, mano? Ó, ele falou que te ouve, que é seu ídolo. É meu ídolo? Também. Cara, foi muito louco esse encontro, eu tava falando com eles. Depois que eu saí do programa, eu sempre encontrei com referências, né? Pizeiro, tudo. Manaus. A gente vai pra lá. Semana que vem. Eu vim no passo a passo, cara, eu fiquei muito feliz quando você ir lá. Semana que vem, tamo lá, acho. E aí, você curtiu mais lá? Cara, o que eu curtiu foi as festas. Festa lá, eu me jogava, eu me entregava. Ih, inimigo do fim, mano. Por isso que o jovem brasileiro não vai pra frente. Eu não queria falar não, mas... Cara, é muito louco porque são muitas pessoas diferentes. Então, cada um tem o seu jeito, tem a sua maneira de ver e de viver. E qual foi a melhor lição aí que você curtiu? Eu pensei que eu ia aprender mais sobre música, né? Mas fiz muita coisa de vida, muitas lições lá dentro, né? São muitas histórias de superações. Cada um tem o seu perrengue, passou pela música, né? Eu nasci no Pará, eu nasci em Óbidos. Mas eu só nasci, tá ligado? Eu fui criado em Manaus desde bebezinho. Então, eu sou muito mais manauara, né? Tenho mais esse DNA manauara, né? E é muito louco. Os caras falarem de Pará, mesmo sendo o Norte de Pará e Manaus, são coisas completamente diferentes. Cara, muito, muito, muito diferente. Eu fazia muita aula em campo, no ensino médio, né? Laboratório e tudo mais, de biologia. Sempre gostei muito, né? Aí sempre rolava um violãozinho, né? E eu tava contando com eles que rolava muito uma névoa. Pisando descalço nesse, ensinando uma olhada, porra. Tá ligado? São só lembrando... Nossa, mano, muito bom! Ológico, ológico! Deveu dois pontos. E surgiu a oportunidade de gravar um CDzinho, né? O cara gostou de mim e tal. Falei, não, vou pagar pra ti gravar um CD e tal, beleza. Ficamos amigos, gravamos um projeto muito bom, muito bonito. E começamos a vender. O CDzinho e tudo mais, vendia 5 reais. Nossa história igualzinha do Manego. Vou falar uma parada, cara. Muito bom a gente saber das suas origens, porque... Sem as raízes a gente não é nada, né, cara? Verdade, isso é verdade. E a gente conhecer um pouco da história do outro, engrandece sempre a nossa história também, né? Porque as coisas são muito parecidas, né? Tá vendendo CD na rua assim, entra uma galera da época da escola e fala, Ô meu irmão, o que você tá fazendo aí vendendo CD na rua? Porra, vamos cola lá na gráfica do meu pai. Caraca! Sabe, umas paradas muito doidas e foi uma parada, eu falei, irmão, na moral, o dinheiro nós temos, eu tô aqui pelo meu sonho, tá ligado? Não tinha, mas, porra, conseguia pagar a conta, né? Cara, e a partir do momento que você desce desse pedestal e você entende que, mano, a arte é a guerrilha mesmo, a arte é a música, é uma parada que você tá fazendo, é uma parada que engrandece. Então, queria agradecer, mano, por você compartilhar a sua origem aí. Obrigado. E vou aproveitar o gancho pra falar, dia 5 do 9, eu não sei se já lançou, não sei quanto vai ao ar, tem o álbum Origem do Maneva. Esse era o gancho que a gente queria! Porque a gente vai falar desse lançamento, que chega... Eu sabia, você tava morrendo pra entrar aqui. Eu tava aqui, ó. Porque hoje é em dose dupla, é Thales em dose dupla! Thales ao quadrado, não, Thales ao quadrado da mãe. Thales ao quadrado aqui no Music Studio Modo AM. E, ó, a gente tá aqui com o Rodrigo, que já contou toda a sua história. Não! O Rodrigo acabou de sair do Estrela da Casa e veio conhecer o seu ídolo. É mesmo? É, ó, um das referências... Será que eu calhou a data? Não, você falou, pode ser um Maneva mesmo. Cara, ele compartilhando a história dele... Thales, eu adoro falar esse nome, não sei porquê. Eu adoro esse nome, Thales. Eu também. E, cara, ele compartilhando a origem dele, as histórias dele, foi uma coisa que traz pra gente uma semelhança, né, cara? Uma parada e a gente vê o quanto que é difícil começar e a gente vê o quanto que é difícil você poder se reinventar pra fazer o que você ama também, tá ligado? São 19 anos de carreira. A gente tá muito feliz de poder compartilhar uma coisa que, pra gente, precisava ser colocada, precisava ser mostrada, saca? Porque a gente vem de um álbum incrível, um projeto incrível do Tudo Vira Reggae, que muita gente que furou a bolha da parada, que muita gente... Pô, e foi muito legal que furou a bolha do reggae com o reggae, saca? Por isso que acho que a origem foi uma parada cirúrgica, a gente que traz a produção, Felipe monstruosamente acompanha essa produção de perto, todos nós produzimos, claro, mas, pô, o Felipe foi uma pessoa fundamental. Cara, e a gente precisa mostrar que a gente é esses caras aí, cara, que é uma música... Plurais. Plurais, que, cara, que gosta de, mano, fazer arte, que vive a música na sua intensidade, a gente, mano, não quer estar em páginas de fofoca, não quer estar... Cara, em lugar absolutamente nenhum, a não ser aqui, fazendo a nossa música, produzindo os nossos álbuns, produzindo a nossa arte, que, cara, é o que eu falo, a gente tava brincando da parada do dinheiro. Claro que, mano, a gente... Porra, o reggae nos deu tudo o que a gente tem, a gente vive muito bem, inclusive muito maior do que uma esmagadora maioria parcela do mundo, saca? Mas, assim, a gente sempre foi rico, a gente sempre foi milionário de poder viver da nossa arte e fazer o que a gente ama. E sabe onde é que o Maneva tá também? Que ele não sai de lá? Do top 200 dos artistas mais ouvidos do Brasil. Ah, esse daí tá desde o começo mesmo. Desde o começo da carreira. Eles são um dos maiores artistas do segmento, e não só isso, porque ele falou que furou a bolha, e é verdade. Com o projeto do Vira Reggae, vocês furaram a bolha do ritmo, do gênero, de uma limitação, e atingiram o top 50 do Spotify pela primeira vez. Ah, obrigado Juliette. Foram indicados. Um beijo também, os cactos que a gente ama. Juliette é mossa. Que também já foi indicado ao Grammy Latino. Grammy Latino. Não, cara, e falar desse assunto do top 50 foi muito legal, cara, foi uma conquista muito, como é que a gente fala? Honrosa, tá ligado? Porque desde o começo tudo vira reggae, foi uma parada que nasceu pra ser uma label, aí acho que por intermédio do Diego, acho, né? Que o Diego falou, pô, a gente precisa transformar isso em fonograma, a gente precisa gravar, a gente precisa lançar isso. E a gente pegou e, cara, começou a galgar convidados, assim, e tal. E a Juliette, cara, foi uma parada que foi muito legal mesmo, porque, cara, ela aceitou muito de primeira, cara, aceitou com o coração aberto, chegou pra passar o som 11 horas da manhã, nós tudo mal humorado aqui, nós não acordamos nem 10 da manhã. E ela, porra, chegou brilhando, amarradona, cara. Porra, foi sensacional, uma experiência sensacional. E, cara, entrar no top 50 foi muito maneiro, ainda mais com ela, porque, cara, ela foi muito solar naquele momento, sabe? Ela foi muito solícita, tava muito envolvida na parada, assim. E a música é incrível, né? E vocês chegaram no palco do Lollapalooza também esse ano. Tudo era reggae e levou vocês pra lugares... Inimagináveis. Inimagináveis. Lollapalooza! É, cara, eu acho que toda vez que a gente pode celebrar o reggae num festival de grande importância como o Lollapalooza, pra gente é motivo de grande honra, né, cara? Ontem eu tava assistindo o Nath Roots, cara, e vê uma banda de reggae lotar quatro estádios, irmão. A gente tá falando de 200 mil pessoas, a gente não tá falando de... A gente tá falando de turnê internacional. Tem que respeitar! E agora a gente tem um desafio pro Maneva. Porque o Rodrigo veio pra cá não foi à toa. Dentro da casa o Rodrigo defendeu o piseiro. E lá dentro ele fez tudo virar piseiro. Mas aqui fora é o Maneva que faz tudo virar reggae. E aí a gente quer saber, será que você e o Rodrigo vão inverter os papéis hoje? Eu quero que você canta O Destino Não Quis. No piseiro aí pra nós ir. O destino não quis, a gente junto pra sempre. Mas foi um privilégio me encontrar com você. Tudo aconteceu tão rápido e de repente, mas foi o suficiente pra eu não esquecer. Todas risadas, todas as falas, não foram ensaiadas, tinham de acontecer. As minhas lágrimas não foram pojadas, prefiro sofrer... Não, sensacional! Fala que não sabia não! Porra! Tá doendo de mim! Tem que respeitar! Eu sou porra e a gente tem que respeitar, meu amigo. Isso aí, cara! A gente agora tem mais uma música, mas essa é muito fácil. Essa é muito fácil. Mas a gente quer ver o Thales fazer Péssimo Negócio na versão de Piseiro. Péssimo Negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Trocado pra sempre por as vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo Negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Aê, cara! A gente vai ficar por aqui porque a gente vai curtir o show do Maneva agora. Bora pro reggae, pai. A gente tá aqui nos bastidores do show do Maneva e olha quem a gente encontrou! Oi, gente! Larissa e André, muito obrigado por terem vindo. Mais vindo. Gente, vocês sabiam que a Larissa Manoela curtia reggae? Pois é, gente. Olha só, Larissa Manoela e André, inclusive muito influenciada pelo André. É verdade, é verdade. Ah, então é você que é o regueiro. Eu que trouxe ela pra esse nosso universo aqui. E a gente ama curtir o reggae juntos, ouvir as músicas do Gabriel e do Maneva, que a gente adora. É, o Gabriel acabou de encerrar o show dele, foi incrível. E eu soube que tem uma música do Gabriel Elias com o Maneva que é tema do casal. É, amor da minha vida, né? Exato, a gente ama e escuta muito. A gente tem várias músicas decoradas e essa é uma delas. E assim, o Gabriel é muito, muito amigo nosso. E essa foi uma das tantas músicas que ele sempre manda um pouquinho antes e fala assim, Andrézinho, vê aí o que você acha. Quando ele mandou essa eu falei, Biel, você vai lançar com o Maneva, não tô acreditando. Que sensacional e virou uma das nossas músicas. A gente tem uma playlist, na verdade, cantada por ele já. É verdade, é verdade. Então, ó, Larissa e André, pra vocês terem mais músicas de reggae aí juntos nessa playlist, o Maneva vai lançar um álbum novo nessa quinta-feira agora, dia 5, chamado Origem. Sim, né, já estamos ansiosos aqui, já estamos sabendo. A gente já sabe, já temos spoilers. Já tem spoilers? A gente já ficou sabendo que esse é o super lançamento. A gente quer mais informações agora. Quer mais informação? Então continua aqui ligado nas redes da Music Brasil. Bora, curtir o show! Vamos lá, gente. Ó, agora lá está o homem, a máquina linda, a besta engelada. A gente tá aqui seguindo eles. O que eu imaginei na minha vida é uma banana dessa. Eles estão ali. Eu tava com a minha mãe... Ai, cara, velho, muito louco isso! E desconectados da rede. Suas digitais combinam mais com o meu corpo, baby. Vou demorar...